Eu não vou conseguir passar todas as coisas sobre ecologia em si, né? Enfim, essa vai ser uma aula mais para a gente visitar alguns dos conceitos mais importantes. Enfim, passar mais por essas coisas, né? Só que não vamos conseguir passar por todos os conteúdos. Então, eu queria ressaltar, assim, super, super, super importante. Por favor, leiam a apostila, entendeu? Porque tem muita coisa que a gente não vai conseguir citar na aula mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre ecologia, né? Que foi uma muito, muito, muito querida para mim. Vamos começar meio que caracterizando, né? O que é esse ramo da ciência tão lindo que é a ecologia. Então, vamos primeiro examinar, né? O que significa a palavra. Ecologia, eco, é casa. Logia, é estudo. Então, ecologia, eu estudo a casa, eu estudo a nossa casa, o planeta Terra, nada mais lindo no mundo. Enfim. Então, agora que a gente mais ou menos sabe, tá? Tudo bem. É super amplo, super complexo, super todas essas coisas. Mas, por que que é tão importante a gente estudar ecologia, né? Eu queria, na verdade, agora que, escutar vocês um pouco. Por que vocês acham que é tão importante a gente estudar ecologia? Qual é a relevância, qual é a relevância, qual é a importância. Por que isso é um tópico que a gente estuda para o ensino médio. Alguém quer comentar alguma coisa no chat? Pode ser qualquer coisa, gente. Mesmo que vocês achem, tipo, ah, porque é bonito. Eu acho lindo essa ecologia. Poderia ser uma resposta também. Não fiquem acanhadas, exatamente. Estamos aqui para vocês. Porque é fundamental a gente saber sobre o mundo à nossa volta. Sim, muito, muito sim. Muito sim, né? Sem isso a gente não tem muito o que fazer. A natureza é a base de tudo, exato. Tipo, algumas coisas que é importante que a gente pense. É muito importante a gente ter consciência ambiental, né? Do mundo que a gente vive. Exato. Entender o funcionamento das coisas. Entender, enfim, como tudo acontece, né? Porque é importante a gente conhecer para saber como preservar. Para entender que a gente é a natureza, né? Enfim. E que não somos sem o resto da natureza. Porque muitas vezes os humanos acabam tendo essa ideia distanciada. De, enfim... Ah, não. Porque eu sou gente. Gente é muito mais importante do que as outras formas de vida. O que é absolutamente uma verdade. Então, é muito importante a gente entender que, enfim... Somos natureza e não somos sem o restante da natureza, né? E é muito importante também, algo... Pensando um pouco mais numa perspectiva mais, como eu falo... Utilitarista. Que é aquela coisa que a gente vê as coisas com o propósito de usar, né? Porque a gente usa a natureza muitas vezes como recurso de várias coisas, né? Eu sei que não é exatamente por isso, mas também é um motivo que a gente tem que prestar atenção no estudo disso. Então, por exemplo, os alimentos vêm do mundo natural. O ar que a gente respira, né? Enfim, todas essas coisas, elas partem mais ou menos desse princípio. Então, se a gente conhece... É muito mais fácil entender por que a gente preserva, por que a gente vive nesse mundo que a gente vive. Certo? Então, sim... Recapitulando tudo. É muito importante que a gente tenha essa certa consciência ambiental, né? Entender que a gente faz parte do mundo vivo e tudo mais. E como a gente depende imensamente dele. Imensamente. Então, ok. Certo. Dentro do mundo natural, que a gente estava comentando até agora, existem alguns conceitos. Alguns conceitos criados pelo homem que vão auxiliar o entendimento da natureza. Que são coisas mais voltadas para fins gináticos. Enfim. Coisas realmente para a gente poder entender. Um desses conceitos criados pelo homem é o conceito de biomas. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre biomas brasileiros hoje. Esse conceito é muito importante porque envolve conhecimento sobre o nosso país. Os biomas, eles são fontes de vida e riquezas naturais, assim... Lindas, maravilhosas, perfeitas e únicas. Cada bioma brasileiro tem a sua importância extrema. Porque eles são cheios de particularidades específicas, né? Então, aqui a gente consegue ver, nesse slide que eu coloquei para vocês, que temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Mata Atlântica, os Pampas, que são sempre esquecidos, tadinhas. E o Pantanal, enfim. E é muito importante, até quando a gente vê discussões sobre o assunto e coisas mais nesse sentido, que a gente entenda qual é a localidade, qual é a particularidade de cada um deles para que a gente possa preservar e entender que cada um deles funcionam de formas diferentes e não podem ser tratados da mesma forma, né? Então, tendo esses biomas em mente, a gente também entende que o mundo em si é composto por essa diversidade maravilhosa de ecossistemas que funcionam juntos e compõem o mundo que a gente vê hoje. Os ecossistemas são mais ou menos a conversa do mundo biótico, que são as coisas vivas, e do mundo abiótico, que são as coisas não vivas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em água, no clima, todas essas coisas, mas assim, sabe? Enfim, então passando por tudo isso, tudo funciona muito em conjunto. E para a gente entender mais ou menos como esses biomas se afetam uns aos outros, tem um exemplo muito interessante, que é o dos rios voadores. Acho que vocês estão aqui no slide. Hoje em dia, a Nacional do Cerrado não sabia disso, Lu. Que lindo. Enfim, e é um dos biomas, assim, super, 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 super importantes. Enfim, esses rios voadores na Amazônia, o que acontece? Eu não sei quão familiares... Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso na aula da semana passada, da semana retrasada, hein, gente? Que foi sobre botânia. Que a gente mencionou um pouquinho aquela questão da evapotranspiração, né? Que é, enfim, aquele processo em que as árvores transpiram e formam essa umidade que a gente conhece. E o que acontece? Como na Amazônia a gente tem uma área verde gigantesca, muito, muito grande, Essa umidade produzida é muito intensa, é muito grande. E o que acontece? Essa umidade, ela vai sofrer algumas... Como fala? Algumas ações de ventos, frentes, enfim, que vão levar toda essa umidade para outras regiões do país. Inclusive, para a Mata Atlântica, que, enfim, eu não sei se vocês moram em São Paulo, se vocês moram em outras regiões, mas se vocês morarem em São Paulo, é importante saber que é daqui que as nossas chuvas vêm, entendeu? Elas vêm da umidade produzida na Amazônia, que é trazida para cá através de ventos e frentes, enfim, toda essa questão. E eles vão chover aqui. Então, por exemplo, quando a gente... Agora que a gente está passando por essa seca, é muito importante revisitar esse conceito, né? Enfim, a gente sabe da seca porque a conta de luz está aumentando, enfim, tem toda essa questão. Então, enfim, a gente está passando por essa seca, por quê? Porque a Amazônia está sendo muito desmatada. E com esse desmatamento da Amazônia, a quantidade desses rios voadores, que são chamados assim, né? Para vocês imaginarem a quantidade de água que vem, né? Esses rios voadores, eles são um pouco reduzidos. Então, o que chega aqui é uma coisa muito menor do que chegaria se não fosse por esse desmatamento. Então, é até um pouco triste quando a gente entende como tudo é tão correlacionado e entende como as coisas afetam a gente, né? E só uma coisa, um ponto muito importante para a gente trazer é entender como essa divisão dos biomas é feita, né? Não é super... Ah, bagunça, qualquer coisa, enfim. Os biomas são agrupados de acordo com questões climáticas e ambientais, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar em regime de chuva, altitude, temperatura, que vão influenciar diretamente no tipo de vida que existe ali. Então, por exemplo, se tem mais umidade, vai existir algum certo tipo de planta, se existe esse certo tipo de planta, vai existir um certo tipo de bicho, se existe, entendeu? Então, as coisas se conversam bastante. E aí, essa vida que existe, a comunidade biótica, eu não comentei com vocês, é composta por alguns elementos. Vamos revisitar aqui, né? Essa parte biótica dos elementos. É composta por uma matéria, né? Enfim, somos compostos de matéria, somos vivos, somos carne, osso e todas essas coisas. E o que exatamente compõe essa vida? São esses seis elementos, desculpa, que são os chomps, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E o que são, enfim, o que são esses cinco elementos, esses seis elementos, porque como eles chegam até a gente, para onde eles vão, o que acontece, enfim, tudo isso. Para a gente poder entender um pouco esse processo, né? Como se eles obtêm os compostos e o que acontece com eles, eu coloquei aqui uma frase do Lavoisier. Eu acho que talvez vocês já tenham estudado ele na aula de química, mas, enfim, é um cara super importante dentro da química. E ele falou essa frase, né? Que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hum, tá ok. Análise, entendeu? Porque quando a gente vê isso, surge um pouco essa questão de que tudo da natureza é transformado e reutilizado. E ela vai ser muito útil para a gente poder entender os ciclos biogeoquímicos, certo? Que são os ciclos do percurso dessas substâncias, né? Então, passando pelo ambiente abiótico, para o ambiente biótico, e de novo para o abiótico, enfim, como esses compostos são realmente reciclados dentro do mundo vivo. Eu sei que é um pouco confuso para entender, mas vamos, enfim, pegar... Vamos pegar um exemplo um pouco mais claro. Vamos pensar no ciclo da água, certo? Que é algo um pouco mais palpável, algo que a gente vê, mais ou menos, enfim, no nosso dia a dia, no mundo real. A gente está mais acostumado. O que acontece? Quando chove, né? A água cai no chão, entra na terra, né? Então, enfim, ela cai no chão, está no mundo abiótico, no mundo não vivo. Quando ele cai no chão, entra na terra, as plantas vão absorver através da raiz. A partir do momento que as plantas absorvem essa água pela raiz, vai entrar para o mundo biótico. Depois, enfim, elas vão passar por esse processo de evapotranspiração, né? A água evaporando. E vai devolver essa água para a atmosfera, completando o ciclo. Certo? Fez um pouco mais de sentido para vocês? Esse conceito aqui de ciclos biogeoquímicos? Eu poderia aqui examinar, que bom, eu poderia examinar, enfim, o ciclo de cada um dessas matérias, desses elementos, mas não cabe aqui, então vai estar tudo disponível na apostila aqui, enfim, no ciclo da água que eu comentei com vocês. Quando chove, mundo abiótico, mundo biótico, abiótico, aí volta. Entendeu? Tudo isso. Certo? Então, ok, tudo certo. Então, a gente tem esses elementos químicos que vão para o mundo abiótico, depois vão voltar para a gente, e é isso. Então, a gente consegue sobreviver tranquilamente, assim? Não. A gente também precisa de algo muito, 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 muito importante, que é a energia maravilhosa, perfeita, energia, sem ela a gente não seria nada. Então, enfim, quando a gente fala sobre essa energia, a questão que sobe, mais ou menos, como essa energia vem, de onde ela vem, para onde ela vai, como ela se comporta, onde vive, hoje, aqui na aula do cursinho. A questão sobre ela é que ela é produzida por uma classe específica dentro dos níveis tróficos. Eu já vou explicar esse conceito de níveis tróficos para vocês. Mas, enfim, eles são produzidos por um grupo específico, que são os produtores. Esse grupo vai produzir energia através da fotossíntese, que a gente já viu também na aula de botânica, certo? Ou pela quimiosíntese. Essa energia, ela vai ser armazenada primariamente nas ligações químicas que vão compor cada um desses seres vivos. Então, por exemplo, vamos pensar numa plantinha. Olha, vem até aqui uma plantinha. A casa do meu tio cheia de recursos, gente. O corpinho da plantinha, a folhinha aqui, deixa eu ver a câmera para vocês poderem ver. Aqui, ela está sendo composta por ligações químicas, certo? Porque ela é composta por matéria, ela é composta por vida. Por vida, não. Enfim, matéria química. E aí, o que acontece? Essa ligação química, ela vai armazenar uma certa quantidade de energia, certo? Ok, perfeito. No caso de um composto que armazena uma quantidade até que legal de energia nas suas ligações é a glicose, né? Que, enfim, ela vai ser produzida nesse processo de fotossíntese. E aí, e ela vai ser armazenada na plantinha, enfim, nas folhas, nas flores, no caule, enfim, todas as regiões que a planta tem como corpo dela. Então, o que acontece quando, por exemplo, a gente come uma planta? O nosso corpo, ele vai quebrar essas ligações, liberando energia. Então, por exemplo, quando a gente fala que um alimento gorduroso engorda, é porque as ligações do que compõe esse alimento gorduroso, são os ácidos graxos, armazenam muita energia. energia. Então, quando o nosso corpo quebrar, ele vai liberar muita energia, certo? Então, por isso a gente engorda, porque a gente tem esse excesso de energia no nosso corpo. Enfim, de qualquer forma, os produtores vão produzir através da luz do sol, processo que a gente já viu, semana retrasada, fotossíntese, e armazenar essa energia. E aí, ela vai ser transferida para um nível trófico acima, através da alimentação. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. ela vai passar através da alimentação. Então, aqui, a plantinha vai produzir essa energia através do processo de fotossíntese. Essa energia vai ser armazenada nas ligações químicas e o animal, ou, enfim, o animal mesmo, ele vai consumir essa planta e vai rolar uma transferência de energia e matéria. Então, os compostos que estavam aqui vão ser passados, e também a energia que estava aqui vai ser passada. Certo? Gente, qualquer dúvida, por favor, mandem no chat. Viu? De verdade. Não quero que vocês saiam dessa aula com algum conceito em aberto. Ok. Certo. Então, perfeito. Beleza. O consumidor primário, né, que é essa capivara, ilustrada pela capivara que ele vai se alimentar da plantinha e vai obter energia que estava nela armazenada. E aí, da mesma forma, o consumidor secundário vai se alimentar do consumidor primário e obter energia que estava armazenada nesse consumidor primário, que é, eu vou se trazer aqui pela onça, que vai se alimentar da capivara e vai obter energia que estava armazenada nela. Certo? Perfeito. Então, ok. Agora a gente consegue recapitular aquele conceito de níveis tróficos. Os níveis tróficos, então, são um grupo de seres vivos que possuem a mesma forma de obtenção de energia. Então, por exemplo, aqui, o produtor, ele vai ter, ele vai produzir energia através da fotossíntese, os consumidores primários vão se alimentar de planta, de produtores, os consumidores secundários vão se alimentar dos consumidores primários, enfim, assim vai. Só que uma questão que fica é para onde essa energia vai? para onde, enfim, ela vai ficar no nosso corpo para sempre, a onça vai ficar com ela e viver eternamente, enfim, não é assim que acontece, né? A energia também é dissipada em forma de calor e utilizada pelos organismos para sobreviver, então eles vão utilizar ela para se locomover, respirar, se reproduzir, enfim, então ela vai ser utilizada primariamente. Enfim, todas as funções que a gente exerce como seres vivos e vocês sabem porque vocês são seres vivos. Mas a questão é, e o que acontece quando o bicho morre, certo? Ou a planta morre? A planta, como a gente já viu, a planta ou o bicho tem as ligações químicas que vão estar formando o corpinho deles, certo? Então, os músculos, os órgãos, tudo que compõe esse ser vivo vai estar armazenando essa certa quantidade de energia. Essa parte de, enfim, transformar, pegar essa energia e passar desse, do nível vivo para outra coisa, são os decompositores, fica por responsabilidade desses decompositores, que são um grupo de seres vivos que vão quebrar essa matéria orgânica, obtendo energia para si, certo? Esse composto, esse grupo, que só aqui, esse grupo está representado pelo cogumelinho aqui embaixo. Esse grupo, ele é muito, muito, muito importante para que o equilíbrio seja mantido, porque eles fazem essa função de quebrar a matéria orgânica e quando eles fazem isso, muitos elementos químicos vão ser liberados no solo. Olha lá, os ciclos biogeoquímicos aparecendo, então, por exemplo, eles vão quebrar, vamos imaginar que a onça da nossa imagem morreu. Esses decompositores vão pegar esse corpo dessa onça vão decompor e todos esses elementos químicos que estavam formando essas ligações vão para o solo, certo? E aí, o que vai acontecer? Quando uma planta estiver lá e estender suas raízes por lá, ela vai conseguir absorver esses elementos químicos. Então, olha só, olha só como tudo é conectado, gente, que coisa mais linda do mundo. Então, ok, então, todo esse processo é essencial para a transferência de energia e matéria. Tá ok, perfeito. Então, só que assim, é só a energia e matéria que compõem os seres vivos que fazem parte de todo esse processo? Fica, fica essa questão. Com isso que a gente viu, a gente consegue pensar um pouquinho lindo, exatamente, o ciclo da vida é a coisa mais linda. Só que, o que impacta a vida são só todas essas questões que a gente viu? É só isso, só os ciclos biogeoquímicos, é só a vida se manter em plena diante de qualquer coisa. Nada vai impactar ela. Recentemente, recentemente, num discurso biológico, eu digo, nos últimos mil e quinhentos e muitos anos. Exato. Aconteceu, tá acontecendo um fenômeno que é o impacto do ser humano no ambiente. Então, cada vez mais, os seres humanos, que são uma espécie, tá impactando cada vez mais o restante do mundo vivo. Então, enfim, as coisas estão ficando um pouco menos simples do que seria diante de tudo que eu expliquei, aqui pra vocês, né? Então, eu queria primeiro perguntar, quais são os impactos, o que vocês acham que são os impactos do ser humano no ambiente, o que vocês acham que os seres humanos fazem, que impactam o restante do mundo vivo? Eu queria escutar um pouquinho vocês. Acho que fumar. Não ouvi, fumaça? Fumar, fumar, cigarro. Fumar, fumar. narguile. Eu acho que a estatística de fumante no mundo é muito grande, né? Muita pessoa fuma no mundo e a fumaça é muito tóxica, né? Se ela é capaz de destruir um pulmão, imagina que ela pode fazer coar. isso é bem intenso mesmo. Porque eu acho que... Pode falar? Claro. Eu acho que, assim, o desmatamento, né? O desmatamento é muito, muito, impacta muito. Inclusive, a gente viu, diante de todo o processo dos seus voadores, impacta super, super, super. Deixa eu ler a... Eu acho que uma das coisas... Sei lá. Mas, pra mim, mais é o desmatamento e a poluição que está o mundo hoje em dia. Sim, exato. Eu acho que isso que... Acho que foi a Rafaela que comentou do cigarro, vai muito praquilo de gases tóxicos, né? sendo liberados na atmosfera mesmo. E, enfim, isso impacta a vida de várias, 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 várias formas. A Vitória aqui falou sobre a agropecuária. Sim, porque a agropecuária, ela leva a um desmatamento gigantesco, porque precisa de uma área gigante pra lidar com... com... com bois. Enfim, toda essa questão. Poluição em geral, sim. Desmatamento, intensificação do efeito estufa, construção de prédios, descarte incorreto de lixo, gente, sim. Tudo que a gente está vendo impacta muito o meio ambiente. Uma questão muito importante da gente levantar aqui é que todos os seres vivos, por existirem, já impactam o meio ambiente. Certo? Então, é muito importante que a gente saiba disso. Mas nem tudo acontece da mesma forma, né? Por exemplo, o jeito que uma borboleta vai impactar o meio ambiente, ela vai impactar, mas ela vai impactar de uma forma muito diferente do que a gente impacta, por exemplo. E existe aquele impacto que acaba sendo por existir e o impacto a mais. A gente vai ver um pouquinho mais disso aqui, ó. Enfim, todos os seres vivos impactam o ambiente por existir. a gente, como seres humanos, impacta profundamente todo o planeta, como esse planeta funciona, de forma radical e muitas vezes de forma irreversível. Nem todos os casos, mas muitas vezes não é possível voltar. Uma coisa que, puxando aquele gancho do que eu estava falando para vocês, eu não vou conseguir falar um pouco sobre mim, depois eu volto nesse tópico de biomagnificação trófica. Mas, enfim, eu queria trazer primeiro esse trechinho aqui para vocês, aproveitando de tudo que a gente estava falando, aproveitando de tudo que a gente estava falando, para, enfim, visitar isso daqui que eu acho muito importante da gente entender. Esse texto, na verdade, é muito importante. A gente também vê que foi escrito em 1978. Então, é um texto que, enfim, é uma análise do que aconteceu há muito tempo atrás, né? 78 faz o quê? São muitos anos, gente. Eu sou ruim de... Exata, se tiver alguém aqui que quiser fazer essa conta rápida, pode fazer. Mas, enfim, eu vou ler aqui para vocês. Com 13% da população mundial, os países capitalistas industrializados consomem 87% dos recursos energéticos. Apropriam-se de metade da pesca mundial, não deixando ao terceiro mundo mais do que a quinta parte. Eles utilizam para se alimentar 20% das superfícies agrícolas do globo, além de das suas próprias. Estabelecem no Sahel, em plena fome, uma criação de 1.500 hectares que deve fornecer carne à Europa. Sahel é uma região da África. Dão 2 terços da colheita mundial de soja a seus animais, enquanto a soja é o primeiro alimento proteínico para 1 bilhão de habitantes da Ásia. Afirmam que a hidrosfera e a atmosfera serão envenenadas pelos resíduos dos 8, 12 ou 16 bilhões de homens do próximo século. Mas os 500 milhões da Europa Ocidental e da América do Norte causam hoje ao meio ambiente tantos estragos como fariam se existissem 10 bilhões de indianos. Ufa! Eu queria perguntar o que vocês acham sobre isso. O que vocês conseguem... Ah, falando nisso, o texto é escrito por dois ecólogos muito, muito importantes e relevantes. Enfim, é um texto muito respeitado que é do Bosket do Gorz, eu não sei falar o nome deles. Mas, enfim, eu queria perguntar o que vocês acham sobre isso que eu acabei de ler, principalmente sobre essa última frase, que é falando sobre os 500 milhões da Europa causando ao meio ambiente tantos estragos como 10 milhões de indianos causariam se eles existissem. gente, o que vocês acham sobre isso, né? O que no modo de vida desses dois grupos que foram... Desculpa o barulho, gente, que eu tô meio... Sem saber tudo aqui na casa, mas, enfim. O que no modo de vida poderia afetar? Sim, exato. São países mais... Que usam mais recursos industrializados, né? Tem uma industrialização mais intensa. Então, e é um modo de vida bem diferente do modo de vida dos indianos, né? Então, por exemplo, aqui desse jeito que a gente tá vendo, dois terços da colheita mundial de soja é pros animais que eles poderem comer carne. Só que a soja, esses dois terços de soja que eles estão colhendo, poderia ser um alimento super proteínico, super proteico, toda essa questão, pra um bilhão de habitantes na Ásia, entendeu? É um estilo de vida muito diferente. É aquilo, né? Fala, Raquel. E hierarquia, sim. Tudo é montado de uma forma muito diferente. A maioria da soja é destinada aos animais, ela poderia ser utilizada pra alimentar pessoas, até porque soja é barata. Exato, isso entra na globalização, isso entra na hierarquia, isso entra em como o capitalismo hoje é construído e como os países altamente industrializados consomem recursos energéticos com uma quantidade muito mais acelerada, muito maior, de um jeito completamente diferente. Desculpa, gente, meu primo, tava tentando entrar aqui. Exatamente, entendeu? Então, as coisas acontecem numa velocidade muito forte, muito impactante, falando dessa forma, porque não precisava ser assim. O que eu tô tentando passar com tudo isso que eu tô falando pra vocês é que não precisava ser assim. a vida não precisa ser desse jeito tão impactante ao meio ambiente. E quem impacta o meio ambiente não são nós, pessoas comuns, assim, a gente impacta. Por existir, tudo aquilo, a gente impacta. Mas a quantidade de... Eu não sei se vocês chegaram a ver, a quantidade de impacto é muito diferente. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquilo da nova corrida espacial, né? que, enfim, os bilionários agora estão querendo ir pro espaço de novo. Então, por exemplo, o Elon Musk, o... o Bezos, acho, o Jeffrey Bezos, não sei se ele tá indo também. Mas... Eles estão querendo todos ir pro espaço apenas por ir. Apenas por ir. E pra você enviar, eu não sou vegetariana, Vitória, por problemas de saúde, infelizmente. Mas eu como bem pouca carne. como pouquíssima carne. A galera morrendo de fome, exatamente. Tipo... Exato, agropecuária é o motivo principal da escassez de recursos naturais, porque os recursos são utilizados pra alimentar animais que vão ser alimentados pra seres humanos, né? Em relação a grandes produtores, o nosso impacto é muito baixo. Então, aquilo que eu tava falando, tipo, isso deles irem pro espaço, é... primeiro que consome uma quantidade absurda de dinheiro, né? Enfim, dinheiro que não é um recurso que todo mundo tem, que... assim... que todo mundo tem, que poderia ser utilizado de formas muito diferentes. Então, primeiro, consuma um absurdo de dinheiro. Segundo, e desnecessário, né? Segundo, na minha humilde opinião, é a emissão de carbono que foguetes emitem pra ir pro espaço. Gente, é uma coisa absurda. Vocês vão ver, é tipo, é ridículo, é absurdo, é uma quantidade, assim, colossal de carbono. Imagina, todo combustível que tá sendo queimado pra enviar, pra ter essa força do motor, pra enviar, enfim, um cara pro espaço, um foguete pro espaço, uma coisa desse tamanho pro espaço, sabe? Então, é super delicado e é super sensível isso de que muitas vezes quando a gente vê tudo que tá acontecendo com o planeta, não sei quanto vocês estão em contato com isso, mas o planeta tá aquecendo muito e, enfim, se vocês quiserem, eu posso até falar um pouco sobre essa questão do aquecimento global, mas o planeta tá em crise, tá tudo muito, muito, muito difícil. E ver, por exemplo, um cara indo pro espaço porque ele quer fazendo todas essas coisas e emitindo todos esses gases e negligenciando, né? Porque é uma forma de negligenciar toda a população que passa fome, toda a população que não tem dinheiro pra ter onde morar, enfim, todas as questões é bem revoltante. Os impactos no meio ambiente cada vez crescem mais e estão tentando colocar a culpa na população geral, entendeu? E eu acho isso um pouco, isso é muito complicado. A agropecuária, por exemplo, é uma indústria, é uma indústria gigantesca. Ai, gente, eu acho que vocês iam gostar tanto de ver, semestre passado, o professor Pedro, eu acho que ele não tá aqui, quem tá é a Yara com a conta dele, mas, enfim, é o Pedro Tavares, ele montou uma aula falando sobre como a agropecuária afeta toda essa questão. Ai, a Thay tá aqui, gente, a Thay é a plantonista de vocês, vocês vão ver essa terça, maravilhosa, perfeita, vocês vão conseguir bater um papo, mas, enfim, ela comentou, e não chega informação pra população, exato, a ideia que muitas pessoas têm é que o agronegócio é sensacional, a essa rede de emissora, emissora, não é nem rede, não sei, que chega em quem tem uma massa enorme, prega aqui o agropop, tech e tudo, quando na verdade não é, exato, exato, eu acho que se vocês se interessarem sobre isso, exato, eu posso pedir pro Pedro disponibilizar essa aula que ele deu pra vocês, no Classroom, mas, assim, é muito interessante, a gente é muito revoltante, a gente vê toda essa questão, sabe, é bem complicado. Fala, Rafa. Eu ia falar que eu acho bem interessante passar essa questão da água pecuária, porque tem aquele comercial na TV, né, igual tu falou, agro é tech, agro é top, agro é tudo, e uma vez eu peguei e tava escutando, assim, com a família aqui em casa, e eu peguei e falei, assim, água é desmatamento, e, nossa, eles caíram matando em cima de mim, tipo, que merda que você tá falando? Sim. Nada a ver. E eu meio que não consegui ter argumentos coesivos, assim, mais concretos, que eu pudesse reverter o que eu tinha falado. Na minha cabeça, tudo faz sentido, porque a gente sabe, né, quem é assim, mais estudante, assim, sabe que não é bem assim como passa na TV, e eu não consegui ter argumentos, eu acho que se tivesse uma aula, eu conseguiria falar lindas daquele dia, que vocês caíram matando, agora eu consigo explicar o porquê que a água é desmatamento. Não, ótimo, ótimo, ótimo seu comentário, Rafa, tipo, eu acho que essa questão é muito complexa, e eu posso pedir, na verdade, para essa aula, porque não dá nem para falar, a gente tem mais 10 minutos de aula, e eu acho que eu nem conseguiria tocar nos pontos mais importantes aqui para vocês, mas, enfim, é muito, é muito intenso, a gente pode até, tem alguns documentários que falam sobre, a gente pode fazer, sei lá, alguma noite do filme, sobre tudo isso, para, para vocês realmente aprenderem, entenderem um pouco mais essa questão, e criar campanhas que não chegam a ser inúteis, mas economizar água no banho não é algo tão eficaz, exato, exato, porque gasta 16 mil litros de água para a produção de um bife, imagina a produção inteira de gado, então, exato, colocar isso lado a lado, então, por exemplo, faça a sua parte, tome banho, enfim, mais água, não, é porque eu entrei meio de 50, e aí acaba 1,40, mas enfim, exato, é uma produção que custa, custa mesmo, muita, muita, muita água, muitos recursos e muito tudo, e enfim, colocar isso no mesmo patamar do que um banho, por exemplo, do que pessoas que deixar a torneira, tudo bem, não estou falando que não impacta, porque toda ajuda é uma ajuda, mas enfim, é muito frustrante ficar se esforçando e ralando para tomar um banho de três minutos, quando, por exemplo, agropecuária gasta literalmente 16 mil litros para a produção de um bife, exato, eu ia falar sobre esse documentário, Cowspiracy, que é muito bom, fala bastante sobre isso, eu não sei se tem alguma notícia recente que meio que desbanca esse documentário, mas eu assisti ele há um tempo atrás, eu posso enviar para vocês, postar no Classroom, inclusive, se vocês quiserem, mas é muito intenso, é bem, bem intenso e é bem revoltante, inclusive. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse tópico? Porque, enfim, quando a gente começa a realmente ver o que impacta e como as coisas funcionam de fato, é bem revoltante. E aí, para quem perguntou, eu falei super rápido naquela hora, eu não sou vegetariana, mas eu não como carne vermelha, mas eu como carne branca por motivos de saúde, eu tenho uma certa deficiência de alunos, enfim, não importa, mas de qualquer forma, é isso. Aproveitando que a gente está falando sobre alimentação e, enfim, sobre essas questões de impactos na natureza, eu queria puxar esse gancho para falar sobre biomagnificação, biomagnificação trófica, que é um tópico, assim, muito, que muita gente não entende muito, mas está ficando muito em alta recentemente por algumas questões. Vou explicar agora para vocês. Essa biomagnificação trófica é um efeito que se tem um efeito, um acúmulo progressivo de substâncias dentro de um nível trófico para outro. Hum, aí, confusão, como assim, o que é isso? Então, vamos lá, com muita calma. Por exemplo, vamos imaginar com essa questão dos microplásticos que está, assim, super, super, super em alta. Certo? Eu acho que vocês já ouviram falar que o plástico demora muito, muito, muito tempo para se decompor e, enfim, mesmo assim, ele vai se transformar em uma quantidade pequena de plástico, que se chama microplástico, e que vai parar nos oceanos. E o que acontece? Um animal de um nível trófico baixo, ele vai acabar se alimentando desses microplásticos. Então, vamos imaginar, esse aqui, esse bicho, esse animal, esse peixe, comeu cinco microplásticos. Esse animal aqui, o segundo, de um nível trófico mais alto, superior, ele vai precisar comer cinco peixes para sobreviver. Então, imaginemos que esse peixe aqui comeu cinco microplásticos e todos os outros peixes desse tamanho também comeram cinco microplásticos. Quando esse peixe aqui for ver, ele vai estar com 25 microplásticos no corpo dele. Certo? Porque ele comeu cinco peixes, cada um deles tinha cinco microplásticos. Exato, cem anos para a decomposição de um copo descartável, entendeu? Isso está impactando muito o ambiente agora. Então, a gente não tem esse tempo todo para esperar. E aí, o que acontece é, a gente chega num nível mais alto, um nível trófico mais alto, e tem um acúmulo gigantesco de microplásticos e de outras substâncias dentro de peixes que, por exemplo, a gente come. Eu não sei se vocês estão antenados em relação à aquela questão do cação. O cação, nada mais, nada menos, aquela carne de cação, nada mais, nada menos é do que um tubarão. E um tubarão, ele está em um nível trófico mais alto do que outros peixes. E aí, o que acontece? Quando a gente come esse cação, quando a gente come esse tubarão, esse peixe, a gente tem uma quantidade muito grande, exata, uma quantidade muito, muito grande de mercúrio, que é uma dessas substâncias que tem grande quantidade na água, no corpo dele. Então, a gente está praticamente comendo mercúrio. Então, sim, é muito danoso para a vida marinha num geral, mas é também muito danoso para a gente, é muito perigoso para a gente, entendeu? Porque se a gente está comendo toda essa quantidade de mercúrio, essa quantidade de microplásticos, imagina como isso vai impactar não apenas o ambiente, porque, óbvio que, enfim, um peixe ter microplásticos no estômago dele não é bom para ele, de forma nenhuma. Mas se a gente for pensar nessa mesma perspectiva utilitarista que eu comentei no começo da aula, que é essa perspectiva de, tipo, a gente pensar na vida como algo que a gente usa, até assim impacta a gente, entendeu? Por exemplo, ah, não, a vida não importa, eu só estou pensando nos seres humanos. mesmo assim, isso vai te impactar. Já ouvi falar que as roupas da Shen têm microplásticos na composição, sim, e na lavagem as substâncias vão para o oceano. Sim, exato. Muitas dessas roupas têm, além desses microplásticos, microfibras. E elas também vão para o oceano e impactam a vida da mesma forma. Então, enfim, é muito, é muito doido pensar que até nesses mínimos níveis as coisas são feitas desse jeito, entendeu? As coisas impactam dessa forma e são horríveis desse jeito. Então, enfim, queria fechar a aula desse jeito. E aqui, na verdade, era aquele áudio do BenTV, sabe? que viralizou um tempinho atrás para enfim, acabar a aula desse jeito. Eu sei que é muito pessimista tudo isso e dá um desespero muito grande ver que tudo isso está acontecendo, a forma que isso está acontecendo, mas falar que tem soluções, entendeu? A gente pode, é humanidade, sim. tipo, é a humanidade, mas ao mesmo tempo não é tanto, porque não é a humanidade no geral, não são todas as pessoas. São como algumas pessoas vivem e enfim, o modo de exato, é o capitalismo, é como as coisas são construídas. Então, enfim, passando esse recado que assim, dá um desespero e dá uma agonia e a gente fala, meu Deus, mundo está acabando, principalmente quando a gente vai ver realmente esses impactos menores e enfim, como cada uma dessas coisas impactam. Mas eu queria falar para vocês que não é, não estaria falando tudo isso para vocês se eu não, se eu não acreditasse que, tem isso também, que alguma coisa vai mudar e de que ainda mais Maria, não sei se é Maria Eduarda ou Madu ou Duda, enfim, a gente não dura nem 30 anos, mas enfim, eu acredito que as coisas estão aí para serem mudadas e cada vez mais o consumo acontecer de um jeito diferente, né, vamos esperar, vamos pressionar esses bilionários, pelo amor de Deus, e ver, enfim, como tudo isso acontece. Se vocês quiserem fazer algum comentário, são os últimos minutos de aula. Estou aqui para escutar vocês. Fala, Vitória. Um ponto que eu acho importante é que, tipo, muita gente pensa assim, ah, mas eu não vou fazer porque só eu fazendo a minha parte não vai mudar nada, mas lógico que muda, porque pode ser que você não faça diferença, mas vai que por osmose ou por alguma coisa você convence outra pessoa, aí ela vai lá e vai começar a fazer, não vai ser só mais uma pessoa, vão ser várias pessoas. Então, acho que as pessoas têm que aprender mais isso também, sabe, de tomar iniciativa e fazer sim a sua parte, porque pode parecer pouco, mas no final vai ser muito. Sim. Isso é muito legal, muito importante, principalmente sobre conscientização, sabe, da gente entender o que está acontecendo. A minha psicóloga, a minha antiga psicóloga, falava um pouco sobre algo que chama A Corrente da Amizade, inclusive acho que é um filme, mas não sei, que ela falava que a gente falar, por exemplo, com três pessoas sobre isso, cada uma dessas três pessoas vão falar com outras três pessoas, então, enfim, vai gerar uma conscientização muito maior. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e a gente entender sobre isso. E, enfim, é muito intenso, mas vai melhorar, vai melhorar, espero que melhore. Estou aqui torcendo. E, ah, se você quiser parar de gravar... E aí,ah, Obrigado.